caros amigos e amigas da associação regina fidei é ultimamente o debate a respeito do aborto tem tomado um calor enorme no brasil e não não façamos ilusão pode ser que não passe agora se deus quiser pode ser que não passe nunca a liberalização do aborto mas nós temos que continuar lutando pra isso vou ler pra vocês uma história aqui que é realmente é impressionante e que eu peço a todos que depois em vista a todos os amigos clique no no like compartilhe inscreva-se no nosso canal porque nós vamos voltar a tratar disso várias vezes uma mãe o nome dela é eib de tomasville na georgia estados unidos resolveu abortar seu bebê de dez semanas de idade acreditando plenamente que o aborto nesses casos é algo inócuo devido à mentira que se prega de que bebês em gestação são apenas um aglomerado de células você já deve ter ouvido isso várias vezes mas esse seu caminho quando ela estava indo para clínica matadora de a clínica matadora de bebês ela viu uma clínica provida que oferecia ultrassons gratuitos e ela decidiu entrar para obter ultrassom de graça se diz aqui no brasil até injeção na veia mas enfim quando a enfermeira lhe mostrou a tela de ultrassom ele não podia acreditar no que via não era um amontoado de células como ela esperava mas um bebê saudável com o coração batendo depois disso ele não poderia ir adiante com seu projeto de aborto mas a sua história teria sido muito diferente se ela tivesse passado pela clínica de ultrassom e continuar seu caminho para a fábrica de abortos o fato é e isso eu peço que vocês retenham os abortistas sabem que um ultrassom destrói totalmente a mentira de que o bebê gestação é apenas um amontoado de células destrói inteiramente esse mantra diabólico que eles recitam sem parar e por isso eles impedem as mães de ver imagens que demonstram a humanização de seu bebê que ainda não nasceu um ex-abortista joseph randall ele admitiu aspas elas nunca estão autorizados a olhar para o ultrassom porque sabemos que se elas ouvirem os batimentos cardíacos não quererão mais fazer um aborto é por isso que você e eu devemos lutar contra essa matança legal entre aspas estão querendo criar de inocentes e caso eles aprovem essa monstruosidade eu espero que isso não aconteça nós devemos lutar para que se passe o ultrassom para as mães que querem abortar de acordo com o estudo dos estados unidos foi feita e oito por cento das mulheres decididas abortar desistem desse crime bárbaro depois de ver o ultrassom do filho que está para nascer não é mas nós devemos evitar que cheguemos até esse ponto por isso é importante que você assine o nosso apelo ao estf para que não aprovem a matança de inocentes clique no link da descrição abaixo desse vídeo onde você pode ter acesso ao abaixo assinado ao apelo né e colocar ali sua assinatura depois compartilhe esse vídeo a todos os amigos e amigas que não querem se omitir nessa hora decisiva em que se pretende a proliferação de clínicas da morte em nosso país muitas vezes omissão é cumplicidade até a próxima e aí 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 e aí